Eu tô sentindo o carro escorregar, o limpador de para-brisa não tá vencendo, olha a neve, olha, o chão já tá cheio de neve e tá ficando complicado, a nevasca tá forte na estrada e eu tô com medo que eu tô com seis, acho que oito brasileiros lá atrás sem combustível parado no meio da estrada e eu tenho que voltar pra tirar esse pessoal da estrada. Pedir a Deus que não aconteça nada com eles, mas tá nevando forte, tá nevando forte, olha a janela congelando, os vidros congelando, tá nevando muito forte.